De mulher pra mulher Esse é o momento de renovar a fé e a esperança E que, aliás, a gente sempre teve E não perdeu, né? E é nesse momento de celebrar o amor que a Marisa tem várias opções de presentes incríveis pra você dar pra quem ama Eu tive uma grande ideia Que ideia? Formamos um trio nesse Natal Que trio? Eu, você e a Marisa Ih, amei! Presentes? Mais importante que o valor É o que vai junto, que é o amor Natal? Hashtag partiu presente pra Marisa E sem chorência, hein? Marisa Marisa